Olá a todos, como é que vai? Eu preciso esperar de verificar que tudo funciona, só enrolar rapidinho, verificar que está tudo funcionando. Sim, isso funciona! E então, como estão vocês? Como vocês estão hoje? Sejam todos bem-vindos a mais essa aula ao vivo. E hoje, vamos torcer para que tudo dê certo, para que não tenha nenhum problema. Qualquer coisa, vocês já sabem, estamos preparados com muitas outras opções, muitas gambiarras. E aí, gente? Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão! Quem está aqui pela primeira vez nesse ao vivo? Salut, Wagner! Como você vai? Sputnik é sur o canapê, bien sûr! Oi, gente! Sputnik é meu gato, ele é o mascote do canal e do curso. Quiete-se por la primeira vez! Quem está aqui pela primeira vez? Como vocês estão? Muito bom, gente! Oui, ça marche! Merci, Maria! Bisous, Hércules! Oh, César! Caiu, César! Oui, ça va bien! Merci! Bonjour, bonjour! Ok, super! Oh, nous avons beaucoup de nouveau! Nous temos pessoas novas! Então, rapidinho, para explicar o contexto, estamos aqui no Projeto Frances Todo Dia, onde eu me comprometi a dar uma aula gratuita, todo dia, no horário do almoço, todo dia, enquanto continuar essa confusão, assim, enquanto tivesse confinamento, né? Eu vou entrar todo dia ao vivo aqui no canal, nesse horário. Como que vai acontecer? Estamos aqui, nesse primeiro momento, para uma parte iniciante, tá? Débutante, nível debutante. Então, essa primeira parte de agora, até meio dia e meio, eu vou falar mais em português mesmo e a gente vai ver um conteúdo realmente mais iniciante, tá? A partir de meio dia e meio, e vamos tentar ser mais pontual hoje, eu vou passar pelo conteúdo intermediário avançado, falando exclusivamente em francês. Quem tiver iniciante, mas tiver afim de continuar até o final da aula, sem problema, bem, 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 pelo contrário, eu incentivo todo mundo a se desafiar. Tá bom? Todo mundo que conhece já meu trabalho e está feliz em estar aqui comigo, deixa seu like, por favor, isso é uma forma de incentivar o meu trabalho, de me apoiar, tá bom, gente? Ok, então vamos começar logo, tá? E eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tá, o que eu preparei para hoje? Eu preparei, eu coloquei, inclusive, vou tentar todo dia colocar no Insta, então quem não me acompanha no Insta pode me acompanhar, todo dia vou tentar colocar o programa do dia seguinte, tá? Então eu tinha avisado vocês no Insta que agora nessa parte de iniciante a gente vai estudar as letras da música, la lista da cantora Rosa, tá bom, gente? Ok, podem deixar like. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, meu documento aqui. Hoje, on é mercredi 25 mars. 25 mars, nos estudiamos nível debutant, un extrait de la chanson La Lista de Rose. Extrait é um trecho, tá? Extrait é um trecho. Tá bom, gente? Ok, muito bom. Essa música é muito boa, meu Deus. Eu também gosto, eu acho ela bem legal para o que a gente vai fazer hoje. Je suis prêt, Flavio. Ok. Eu tenho aqui as letras e depois, assim que o replay for disponível, vou deixar o link para vocês poderem escutar também a música mesmo na internet, tá bom? Por enquanto a gente vai focar nas letras e depois vocês podem escutar. Então vamos começar. Eu coloquei aqui, em negrito, né? Em gras, um vocabulário, né? Isso aqui é um vocabulário que eu vou pedir para vocês aprenderem mesmo. Um concert, gente, é um show, tá? Vocês não podem dizer un show. Na verdade existe, né? Mas a gente usa muito mais un concert. Un concert é um show. Então, ir para um show, repintar meu quarto de verde. E aqui, ma chambre significa meu quarto, tá? Então, esse vocabulário que eu estou passando, realmente é muito bom integrar, assim. Aprender ele, né? Continuando. Eu não expliquei nenhum contexto, né? Da música. La lista é a lista. Então, aqui, a Rosa, a cantora, ela está fazendo uma lista de coisas que ela quer fazer. Tá? Então, realmente é uma lista de coisas que vocês vão ver. Coisas meio aleatórias. E aqui, gente, eu queria chamar, atenção de vocês, no uso disso aqui. Isso aqui é um artículo partitif. Um artículo partitif. Esse tipo de artigo, ele se usa em caso... Desculpa, desculpa o barulho de fora. Ele se usa muito em caso de alimentos, né? Ou de bebidas que a gente não pode contabilizar. Tipo, beber vodka. Não se sabe quanto exatamente de vodka. Então, você usa o artículo partitif. Ok? O artículo partitif masculino é do. E o feminino é de lá. E se a palavra seguinte começar com vogal, gente, é de... É l'apostrofe. Ok? Isso aqui são os artículos partitif. D'acord? Muito bom. Então, beber vodka e ir para IKEA. IKEA é uma loja. Uma loja de imóveis. Tá? Que tem bastante na França e na Europa. E aqui eu chamo a atenção de vocês com o uso desse chê. Eu fiz um vídeo sobre o chê no canal. Então, quem quiser assistir, né? Mas o chê, ele se usa bastante para introduzir marcas. Marcas. Lojas. Quando o nome da loja é uma marca assim. Tá bom? Tudo bem, gente? Você usa... A Ramona está perguntando. Você usa de lá quando não se pode contabilizar. Exatamente. Ramona, é isso mesmo. Tá? Quando você não sabe a quantidade exata. Então, isso funciona muito com bebida. Funciona, por exemplo, do café. Café. E a dificuldade é que, geralmente, em português, não se usa nada. Ah, vou tomar café. Em francês, é... Je vais boar du café. Entendeu? Tá? Então, funciona no... Por exemplo, açúcar. Você quer açúcar? Tu veux du sucre? Em francês, se usa esse artículo partitif. Tá bom, gente? Tem algumas pessoas perguntando sobre meu curso aqui. Daqui a pouco, eu vou... Mas, assim que terminar, no intervalo, eu falo uma palavra rapidinha sobre o curso. Tá bom, gente? Vamos estudar. Vamos estudar. Mariana, sou de lá ou para todos? Para todos. Para todos os artículos partitifs. Du, de lá, de, l' apostrofe. Ok, gente. Merci por cette classe. De rien, de rien. Ok. On continue, alors, les amis? Continuons. Vamos lá. Mettre un décolleté. Mettre é um verbo super, super importante. É o primeiro verbo que eu ensino no meu curso. Ele é um verbo irregular. Ele pode significar por, colocar ou vestir também. E aqui ele tem sentido de vestir. Mettre un décolleté. É vestir um décolleté, né? Louer um meublé. É alugar um apartamento já mobiliado. Tá? Quem vai morar na França, morar na Bélgica, está procurando um lugar e tal. Vocês podem procurar um meublé. Um meublé, que é um lugar que já é mobiliado. E puis tu massacrer, e depois destruir tudo, né? Massacrer, destruir tudo. Então, ela quer ir pra um show. Ela quer pintar o quarto de verde. Ela quer beber vodka. Ela quer ir comprar móveis na loja. Ela quer vestir um décolleté, alugar um lugar já mobiliado. E depois quebrar tudo. Ok? Vocês podem ver que ela está meio revoltada, né? Eu acho que, sinceramente, eu acho que ela ficou, talvez... Talvez ela ficou confinada há muito tempo. E ela começou a ter essas ideias meio loucas, assim, né? Então, isso é o início da lista das coisas que ela quer fazer. Não, vocês podem ver que é uma lista divertida, né? Daqui a pouco, eu vou justamente pedir pra vocês montarem a lista de vocês. Tá bom, gente? Vou continuar, então. Podem ficar mandando as perguntas de vocês. Maitre, Ana. Maitre é colocar por o vestir. Ok? Pode usar che para indicar onde trabalha, Flávio? Sim. Depende. Se você trabalha numa loja que tem nome de marca, você pode. Você pode falar... Eu trabalho em Zara, por exemplo. Entendeu? Então, nesse caso, pode. Aí, eu aconselho, Flávio, se você tiver dúvida, a entrar depois no canal e assistir o vídeo sobre isso. Gente, eu tenho também um vídeo sobre Maitre no canal. Então, também, mais uma coisa pra assistir depois. Ok, meus amigos, vamos lá. Nós somos quase 500 pessoas estudando juntos. Gente, vocês têm que me ajudar, né? Têm que fazer um trabalho de divulgação pra gente subir esse número de alunos no almoço. Eu estou em casa, Maria. Muito bem. Muito fofo, Antônio. Sim, ela é muito fofo. Então, eu continuo. Pleurer por um rien. Acheter um chão. Faire semblante de ter mal e meter os voiles. Fumer muito pouco. Prendre o métro e te prender em foto. Ok? Pleurer por um rien é chorar pra nada. D'accord? Pleurer é chorar. Ok? C'est um verbo do primeiro grupo. Então, c'est fácil, hein? Je pleure. Tu pleure. Etc. Eu choro. Você chora. Je pleure. Tu pleure. Etc. Acheter um chão. Acheter é comprar. Um cachorro. Um cachorro. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês sobre a pronúncia de chian. Um chian. Um chian. Cuidado pra não dizer um chian. Que chian é chato. E chian é cachorro. Vou até escrever aqui pra vocês. Um chian é cachorro. Ok? E chian é chato. Ok? Um chian. Vous pouvez dire um chian chian. Um chian chian. Um cachorro chato. Um chian chian. Ok? Donc, pleurer pour un rien. Acheter un chian. Faire semblant d'avoir mal. Et mettre les voiles. Faire semblant d'avoir mal. Et mettre les voiles. Eh! Faire semblant signifie qu'à fingir. Non? Tu fais semblant. Você está fingindo. Tu fais semblant d'avoir mal. Você está fingindo. De sentir dor. Ok? Faire semblant d'avoir mal. Essa expressão é legal. Faire semblant. Faire semblant. Égal. Fingir. Non? Je fais semblant d'être malade. Je fais semblant d'être malade. Je fais semblant d'être malade. Pour ne pas aller au sport. Eu finjo que eu estou doente. Para non ir. Para o esport. Para non praticar esport. Vous voyez comment vous pouvez utiliser ça? Fabia está perguntando. Como que se dit chata? Le féminin c'est chiante. Chiant. Non? Nous vimos ontem que a regra principal du féminin ou en français est acrescentar un e. Tá? Então, chiant. Chiant. Un chien chiant. Une chienne chiant. Uma cachorra chata. Une chienne chiant. Ok. Faire semblant d'avoir mal. E mettre les voiles. Ah! Mettre les voiles. É pas as velas. É uma expressão que quer dizer. Ir embora. Se não me engano. Eu até explico essa expressão no meu vídeo sobre o verbo mettre. Mettre les voiles. Pôr as velas do barco para ir embora. D'accord? Mettre les voiles. Onde estamos? Onde estamos? Aqui. Fumer beaucoup trop. Prendre le metrô et te prendre en photo. Fumar demais. Né? Muito demais. Fumer beaucoup trop. Trop significa demais. E eu chamo a atenção de vocês que non se pronuncia o P. Fumer beaucoup trop. Prendre le metrô. Prendre le metrô. É pegar o metrô. E regardez bien la prononciation. Le metrô. Esse é com acento agudo pronuncia é. É. Bem aberto assim. Le metrô. Le metrô. Prendre le metrô. Pegar metrô. Je vais prendre le metrô. E eu vou pegar o metrô. D'accord? Je vais prendre le metrô. Ok. Continuons. E te prendre en photo. Prendre en photo é. Prendre une photo. Prendre une photo é. Tirar foto. Tirar uma foto. Tirar uma foto. Ok? Regardez lá. Ça se crie diferentemente. Escrever diferente. Te prendre en photo. Então, tire uma foto de você. Tá? Te prendre en photo. Vocês podem dizer. J'aime beaucoup prendre des photos pendant mes voyages. J'aime beaucoup prendre des photos pendant mes voyages. Eu gosto muito de tirar fotos durante minhas viagens. J'aime beaucoup prendre des photos pendant mes voyages. D'accord? Es que ça va? E aí, gente? Como estamos? Como eu chamo... O Gabriel tá perguntando. Como eu chamo alguém de fingido? É... Nossa, eu preciso pensar um pouco, assim. É... Você pode chamar uma pessoa de fingida. Você pode dizer, Gabriel. É... 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 Eu acho que seria a melhor tradução. Se alguém tiver outra tradução, eu sei que tem algumas pessoas já bem avançadas participando aqui, né? Podem me ajudar também. É... 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 É masculin, Marcos? Não. Foto é feminin. Ó... Un foto. Un foto. C'est feminin. Uma foto. Un fotografi. Dissimuler, Marcos? Não. Dissimuler significa esconder, escondida. Escondido. Sim, sim. Fingido pode ser o mesmo que falso. É... Como se diz alugar imóvel não mobiliado? Carmen. É... É... Luer um apartement, mas nesse caso seria non meublé. Non mobiliado. Entendeu? Nesse caso. Sim, gente! Vamos dar like! Vamos dar like! Obrigada, gente! Nos passamos dos 500 alunos. Parabéns pra vocês e a dedicação de vocês. Ok, a gente viu um trecho da música e, claro, eu incentivo vocês a ver mais, baixar as letras, ficar estudando, ouvir a música, cantar a música, né? E a gente não terminou ainda, né? A gente vai continuar mais um pouco. Só que agora eu queria fazer um exercício um pouco com vocês e eu vou pedir realmente a participação de vocês. Inclusive as pessoas mais tímidas. Eu recebi mensagens no Insta de algumas pessoas falando Ah, Celine, eu participei, eu tava lá participando, mas eu não escrevi nada porque eu sou tímido, porque eu sou tímida. E, gente, aqui, nós estamos todos aprendendo nada de timidez. Nada de timidez. Vamos superar isso juntos, né? Nós todos estamos aí numa zona um pouco desconfortável nesse momento. Eu tô numa zona desconfortável. Eu, assim, tô mexendo entre a internet, entre o programa, dividindo minha tela, ensinando francês, indo ver os comentários. Eu tô com medo de falar besteira, tô com medo de falar errado, mas é a única forma de progredir, tá bom? Então, eu vou voltar a compartilhar aqui minha tela e eu vou, aqui, pedir pra vocês. E aí, gente, eu vou corrigir vocês, aproveitem. O que que vocês vão anotar na lista de coisas pra fazer após o confinamento? Ok, eu vou começar aqui. Após o confinamento... Ah, eu sei. Voyager, eu vou ir na França. Eu vou ir na França. Eu quero ir na França. Ir na França, ir na França, ir na França, faz parte das coisas que eu quero fazer depois do confinamento. É, rendre visite à ma família. Visitar minha família. E vocês? Faire du sport. Oui, faire du sport. Très bien. Que mais? Que mais? Que mais? Faire des achats. Super. Faire, on peut dire aussi, faire du shopping. Faire du shopping. Avec l'accent français, com o sotaque francês. Faire du shopping. Manger, dormir, jouer, étudier. Não, mas calma, isso aqui, você já pode fazer durante o confinamento. Ok. Ah, allez, Jonathan, allez acher. Não. Se você usa o chê, você não precisa usar o a. Você escreveu assim, allez acher des amis. Ir para casa de amigos. Esse a não é necessário. Pode descartar ele. Tá? Allez acher des amis é suficiente. Ir para casa de amigos. Muito bom. Je vais... Mariane. Prendre une glace. Oui. Un sorvete. Allez au cinéma, Ramona. Très bien. Allez au cinéma. Super. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Faire des courses. Regarder Netflix, Alexander. Você já pode fazer. Tu peux déjà faire pendant le confinement. Lire. Aller à la plage. Praia é... C'est féminin. Donc, aller à la plage. Super. Aller au cinéma. Prendre du poids. Ok. Très bien. Embrasser mes amis. Você escreveu... Quem escreveu? O comentário já passou. Você escreveu embrasser tes amis. Você quer abraçar os meus amigos? Não. Bom, você pode também, né? Se eles quiserem. Mas tes amis são seus amigos. Então, se você quiser falar dos seus amigos mesmo, é mes amis. Ou você pode dizer embrasser des amis. Abraçar. Ou beijar, na verdade, né? Que embrasser em francês significa... Beijar, né? Beijar amigos. Ok. Que mais? Aller au parque avec les enfants. Partir sans engagement. Goste. Sair sem compromisso. Faire du sport avec mon vélo, Marcos. Avec mon vélo. Meu. É mon. Meu. Vélo é masculino, né? Sair com... Praticar esport com minha bicicleta. É mon. Meu. Ok. Que mais, gente? Je vais promener avec mes amis. Lia. Je vais me promener. É pronominal. Aller visiter mes fils. Faire de la musculation. Très bien. Balade dans le parque. Je vais me bronzer. Super. Retourner au travail. Retourner au travail. Volta ao trabalho. J'irai ao club de jiu-jitsu. Super. Très bien. Très, très bien. Ok, gente. Aller au café. Retourner à l'université. Je veux marcher seulement. Attention. Je veux. Eu quero, né? Avec un X. C'est la bonne terminaison. Je veux. Ué. Ok, gente. Je vais faire la fête. Ah, eu gostei disso, Mara. Je vais faire la fête. Literalmente, isso seria fazer a festa, mas na verdade a gente pode traduzir por sair de festa ou simplesmente festejar, né? Ok, faire la fête, fazer a festa, na verdade é sair de festa, né? Par exemple, podem dizer, j'aime beaucoup faire la fête, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de festa. J'aime beaucoup faire la fête. D'accord? Faire la fête. A gente poderia dizer, fazer la fête. Ok. Dancer dans la rue. Marina, dança na rua. É mesmo? Acho que depois desse confinamento, todo mundo vai sair na rua feito doidos, né? Uhul! Ok, gente. Nossa, adorei a participação de vocês. Vamos encerrar, então, por aqui, né? Essa parte de iniciante. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de estudar, né? O que eu queria dizer? Sim, faire la fête, ir para o rolê. Oui. Ok. Eu ia dizer uma coisa, mas eu perdi. Ah, sim. Eu ia dizer que eu vou realmente tentar fazer coisas diferentes todo dia. Entendeu? Eu quero realmente, tipo, um dia fazer gramática, outro dia uma coisa de cultura e etc. Tentar alternar para propor muitas coisas diferentes, para oferecer muitas formas diferentes de estudar em francês. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Então, a gente está trabalhando duro para abrir o curso em breve, mas, por enquanto, pelo menos quem quiser se cadastrar para receber as informações sobre o curso sem compromisso, já pode. Para isso, basta ir no meu site OFTB, no meu site OFTB e pode se cadastrar, tá? Tá bom, gente? Só isso. Então, vamos passar agora para a parte de intermediário avançado. E quem quiser se desafiar pode ficar. Ok, olha como é profissional. É aqui, agora, nível intermédiaire e avançado. E eu vou falar em francês. Bien sûr, se alguém tem dificuldades a compreender, você pode escrever nos comentários e eu vou fazer o máximo para vocês responderem. Muito bem, ok, hoje, hoje, para os avançados, intermédiaires avançados, nós vamos falar do subjunctivo. Hier, c'était, hier, c'était un cours très relax, avec des illustrations humorístiques. E hoje, hoje, douche froide, você conhece essa expressão? Baio frio, isso existe em português? Existe? Baio frio, toma. E quando você está, quando você está, quando você está muito feliz por algo, é fum, douche froide. Não é? Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Hoje, douche froide, o subjunctivo. Mas, em realidade, são os alunos de meu curso que falam de falar do subjunctivo. Est-ce qu'il y a, aqui, des, des élèves de mon cours? Il y a, aqui, des élèves de mon cours qui sont présents. J'ai vu Wagner. Qui d'autre est de mon cours et est ici? Ouais, j'ai partagé, dans, dans notre groupe Facebook, des élèves. J'ai demandé, hein, qu'est-ce que vous voulez voir? Et Aline a demandé, revoir le subjunctif. Ah, très bien. Oui, des élèves du cours. Très bien. Baoujujia wa fria, très bien. Alors, je vais partager, bien sûr, mon écran pour parler du subjunctif. Hop là, niveau intermédiaire et avancé, le subjunctif. Ok, donc la première chose que nous allons voir maintenant, rapidement, c'est la formation du subjunctif. Comment faire le subjunctif? Vous allez voir que c'est pas trop, 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 trop compliqué. Ok? Ok? Il faut prendre le radical de la troisième personne du pluriel et ajouter la terminaison. D'accord? Je vais commencer avec les verbes du troisième groupe pour donner, pour montrer l'exemple. Par exemple, avec le verbe écrire, le verbe écrire, écrire, écrire. Au présent, c'est ils écrivent. On est d'accord avec ça? Au présent, ils écrivent. Donc, on prend le radical de la troisième... Je vais augmenter un peu. On prend le radical de la troisième personne. Le radical, c'est ça. Et on ajoute les terminaisons. Les terminaisons, c'est tranquille. C'est E, ES, E, ION. Attention, ça, c'est un petit peu plus difficile. ION, IE, ENT. D'accord? Ça va? C'est OK? OK. C'est très difficile. J'ai du mal à le mémoriser, Marianne. Ouais, mais c'est parce qu'il faut pratiquer. C'est important de pratiquer. Ça, c'est sûr. Le subjonctif est terrible. Soraya. Non, non, non. Le subjonctif, c'est tranquille. Je vais vous expliquer ça. Il faut prendre ça calmement et avec beaucoup d'amour. OK. Alors, je continue. Tout fonctionne? Tout va bien? Ouais. Je continue. Donc, c'est très facile. Oh, regardez comme c'est facile. Pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, c'est la même chose. Par exemple, si on prend le verbe parler, c'est il parle. Il parle. Donc, je parle. Je vais mettre le que. Donc, là, il y a une petite différence. Que nous parlions, que nous parlions, que vous parliez et qu'il parle. Donc, vous voyez que pour le premier et deuxième groupe, il faut faire attention aux terminaisons de nous et de vous. D'accord? Mais pour le reste, je parle, tu parles. C'est la même chose. D'accord? Donc, ça, c'est pour la formation. La formation du subjonctif. Donc, même les verbes du troisième groupe, il y a une règle à suivre que c'est assez facile. Par contre, il faut faire attention. Il y a quelques verbes irréguliers. Complètement irréguliers. Par exemple, le verbe être, c'est que je sois. 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 D'accord? Pour, par exemple, le verbe avoir, c'est que j'ai. Que je sois. Pour le verbe aller, c'est que j'aille. Que je sois. E eu que vou ter que aprender o subjonctif em portugais, hein? Que j'ai. Pour le verbe faire, c'est que je faça. Que je faça. Entendeu? Então, esses aqui, esses verbos que sont totalement irreguliers. Pardon, je parle en portugais. Pour ces verbes qui sont complètement irréguliers. Ouais, il n'y a pas de secret, il faut apprendre. Il faut apprendre ça par cœur. Par cœur, il faut pratiquer. D'accord? Il faut pratiquer. Il y a certains verbes que vous n'allez presque jamais utiliser au subjonctif. Donc, ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur tous les verbes irréguliers. Mais l'important, c'est vraiment de pratiquer. On est d'accord? Alors, on continue. Je vais regarder un peu les commentaires. Je déteste les irréguliers. Ouais, bah ouais, c'est difficile, hein? Mais il faut apprendre, il faut apprendre. Ok, le subjonctif en français correspond à quel temps en portugais? Au subjonctif. D'accord? Je vais donner des exemples d'explications. Je vais commencer, je vais donner des exemples d'explications. D'utilisation, pardon. Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif? Avec un verbe de désir. Avec un verbe d'attente. Avec un verbe d'obligation. D'accord? Par exemple, tu voudrais. Você gostaria. C'est un verbe de désir. C'est quelque chose qu'on veut. D'accord? Tu voudrais que tes enfants viennent. Traduzindo, você gostaria que seus filhos venham. D'accord? Ça, c'est du subjonctif. Ça, c'est du subjonctif. Vai ficar gravado? Sim, Cecília. Vai ficar no replay. Vai ficar no canal. D'accord? Oui, Ana, je réponds. Mais on utilise le subjonctif pourquoi exactement? Alors, c'est ça, tu vois? Dans une situation de désir. Par exemple, j'aimerais que tu écrives cette lettre pour moi. Eu gostaria que você escreva essa carta para mim. Donc, vous voyez qu'en général, on utilise le que pour introduire le subjonctif. Donc, un verbe de désir, un verbe d'attente, un verbe d'obligation. Une autre expression. Il est important que tu fasses du sport. Alors, c'est important que tu fasses du sport. D'accord? C'est une obligation, regardez. Obligation. Désir, attente. Il est impératif que vous buviez de l'eau. Donc, c'est impératif. Je ne sais pas si ça existe. C'est primordial que vous bubez de l'eau. D'accord? Ça, ce sont des exemples d'utilisation du subjonctif. Ok? Comment je fais pour m'inscrire dans un cours intermédiaire? Marcia, pour l'instant, nous n'avons pas de cours intermédiaire. En réalité, le cours que j'ai, il est de débutant jusqu'à intermédiaire. D'accord? Mais nous travaillons pour offrir un cours plus avancé. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres? Vienne et viesse. Oui, Larissa. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est le verbe venir. Le verbe venir qui signifie vir. Escrevesse. Oui, très bien. J'ai besoin de faire une répétition du subjonctif en portugais. D'accord? Ok. Donc, on utilise avec un verbe de désir. Un autre verbe de désir. Oh, on va faire un petit exercice rapide pour vérifier que tout fonctionne. Par exemple, on pourrait dire comme ça. Complétez cette phrase. Oui, je vais vous demander de compléter cette phrase, s'il vous plaît. J'aimerais que tu... Qui peut compléter cette phrase? J'aimerais que tu manges des légumes. J'aimerais que tu manges des légumes. Par exemple. Quoi d'autre? Qui peut compléter cette phrase? Un verbe d'attente, Mariani. Un verbe d'attente. Ouais. Simplement. Oh. Un verbe d'attente. Ce serait... À la place de j'aimerais, on pourrait dire, Mariani, j'attends... J'attends que tu manges des légumes. Et j'attends que tu manges des légumes. Comme des légumes. Quoi d'autre? Que tu puisses venir chez moi. Oui. J'aimerais que tu puisses venir chez moi. Que tu puisses venir chez moi. Oui. Super. Très bien. Très, très bien. Alors, Rodrigo. Que tu puisses aller au shopping. Oui. Super. Non, ça vous est de l'ombre. Ah, calme. Que tu sois douce. Que tu sois douce. Super. Que vous êtes? Seja douce. Que tu... Quelqu'un dit aime-moi. Que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Que vous êtes mes amis. Ok. Que tu arrêtes de boire. Ok. N'oubliez pas le S. Parce qu'ici, on est avec tu. Que tu arrêtes de boire. Super. Que tu... Que tu... Que tu... Que tu prennes mon téléphone portable. Génial, Tiago. C'est ça. J'aimerais que tu me donnes ton téléphone. Oui, Roberta. Que... Oh, Pablo. J'aimerais que tu m'apprendre le français. Alors, que tu m'apprennes. Que tu m'apprennes le français. D'accord? Ça, c'est la conjugaison correcte. Que tu... Que tu lises plus. Ouais, c'est bien. J'aimerais que tu sois bien, Koichi. Génial. J'aimerais que tu regardes le cours. J'aimerais que vous continuiez à enseigner. Waouh. Quelle magnifique phrase. Génial. Que tu chantes encore. Oui, Carmen, mais maintenant, il faut payer pour que je chante. C'est un service payant maintenant. Non, je blague, je blague. J'aimerais que tu dises à lui. Hugo. Que tu dises à lui. Et que tu lui dises. J'aimerais que tu lui dises qu'il est en retard. Oui. Là, oui. J'aimerais que tu lui dises qu'il est en retard. J'aimerais que tu restes chez toi. Ok. Génial. Flavio, 70 ans. Ouais. Bravo. Non, je ne suis pas sortie de la maison. Waouh. Très bien. Ok, ok, ok. J'aimerais que tu te douches. Sacanagem, Carlos. Sacanagem. Vomé vingardes. Ok, très bien, très bien. J'aimerais que tu restes chez toi. C'est parfait. Alors, la dernière. Esmeralda, j'aimerais que tu prennes soin de toi. Super, mais vous m'avez donné des exemples très, très bons. Je suis très contente avec vos exemples. Je suis très contente de vos exemples. C'est des très, très bonnes phrases. Alors, vous voyez qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas très, très, très compliqué. Mais au début, il faut réfléchir un peu et pratiquer. Alors, on continue maintenant. Je vais continuer à donner des explications. Il y a cette expression. Il faut que. Il faut que. On peut traduire par. È preciso. D'accord? È preciso que. N'averdage. Il faut que. Donc, par exemple, avec cette expression, il faut que. On doit utiliser le subjonctif. Il faut utiliser le subjonctif. Oh, regardez. Avec cette expression, il faut que vous utilisiez, avec cette expression, il faut que vous utilisiez le subjonctif. D'accord? Alors, par exemple, il faut que tes enfants viennent. Il faut que tu écrives cette lettre. D'accord? Ce sont les mêmes exemples avec l'expression, il faut que. Ok. On e... Ça va? Je continue? Je bois un peu d'eau. Je profite pour boire un peu d'eau. Alors, je voudrais attirer votre attention parce qu'il y a deux types de verbes. Les verbes objectifs et les verbes subjectifs. Les verbes objectifs, ils utilisent l'indicatif. Alors que les verbes subjectifs, ils utilisent l'indicatif. Alors que les verbes subjectifs, ils utilisent le subjonctif. Qu'est-ce 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 qu'un verbe objectif? Qu'est-ce qu'un verbe objectif? Alors, c'est un peu complexe de faire la différence entre les verbes subjectifs et les verbes objectifs. C'est pour ça que c'est important de pratiquer, d'accord? Mais par exemple, je constate, je constate que c'est un verbe objectif. Donc, on va dire, je constate que tu écris. Et on constate que vous êtes écrivés. Je constate. C'est objectif, ça. Parce que ce n'est pas un verbe de souhait. C'est quelque chose qui réellement est en train de se produire. Je constate. Par exemple, c'est la même chose que je vois. Je vois que tu écris. Il n'y a pas de doute ici. Il n'y a pas de question. D'accord? Mais par contre, je désire ou je souhaite. Je souhaite. C'est un verbe subjectif. Je souhaite que tu écrives. Et je souhaite que tu écrives. C'est la meilleure traduction. D'accord? Ici, c'est subjectif. C'est quelque chose que je veux, mais qui n'est peut-être pas la réalité. D'accord? Un autre exemple, c'est... Je veux. Je veux que tu écrives. Hein? C'est mon souhait. Nous sommes ici avec les verbes de souhait, les verbes de désir, les verbes d'attente. D'accord? Mais par exemple, je dis. Je dis que tu es... Pardon? Je dis que tu es beau. Je le dis, je l'affirme. Oui? Mais j'aimerais... J'aimerais que tu sois beau. Je gostaria que você fosse bonito. D'accord? Donc, il faut bien faire attention à ça. Mais c'est un peu polémique. D'accord? Il faut vraiment pratiquer. Je voudrais donner une petite précision. Je vais regarder un peu vos commentaires, voir si tout le monde va bien. Souhaiter, désirer. Oui, Marine. C'est la même chose. Les verbes subjectifs ont l'air de désir et d'opinion. Alors, l'opinion, Hugo. L'opinion, souvent, ça va être des verbes objectifs. Que tu rêves. Oui. Je voudrais... On utilise le subjonctif. Raquel. Exactement. Je voudrais... On utilise le subjonctif. Je vais remonter un peu dans les commentaires. Il faut que nous étudions le subjonctif. Très bien, Hugo. Et tu as mis deux i. Étudions. Super. Anna, quel programme vous utilisez pour ce cours ? C'est-à-dire pour partager l'écran. J'utilise OBS. Oui, aujourd'hui, Internet fonctionne bien. Donc, c'est parfait. Chapeau à vous, Céline. Merci. Ok. Ça va ? Je remarque. Alors, je remarque, Marianne. Je remarque, c'est un verbe objectif. Je remarque que tu es beau. Je me remarque. Je me remarque. Il n'y a pas de doute. Sobre ce que je me remarque. Ce que je pense. Donc... Ah oui, je vais commencer à vous donner une précision importante. C'est une exception. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Le verbe espérer, il s'utilise avec l'indicatif. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, c'est toujours... On utilise toujours à ce moment-là. Par exemple... J'espère que tu... J'espère que tu as une bonne excuse. Une bonne... Oh ! Excuse. J'espère que tu as une bonne excuse. Vous voyez ? C'est l'indicatif, là. C'est le verbe avoir à l'indicatif. On ne peut pas dire... J'espère que tu es... J'espère que tu es une bonne excuse. Non. Ce n'est pas correct. Donc, retenez, retenez, retenez qu'avec espérer, on utilise l'indicatif. D'accord ? Ça, c'est important. Au futur aussi, hein. Au futur, c'est la même chose. J'espère... J'espère qu'il viendra... J'ai une chie... Qu'il viendra demain. J'espère qu'il viendra demain. C'est le futur, là, hein. Le futur de l'indicatif. D'accord ? Donc, pas, 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 pas de subjonctif avec le verbe espérer. Interdit. D'accord ? J'avais prévu une activité de pratiquer, mais nous avons déjà pratiqué. Je vais regarder un petit peu vos messages. Estranho isso, pois espérer est dans le sens de t'avoir une espérance. Oui, exactement, Larissa. Exactement. Mais c'est comme ça. C'est une excepção. Il faut savoir ça. J'aimerais que... J'aimerais que je conjugue tous les irréguliers correctement. Ah, gostei, Marina. Vou aproveitar seu exemplo para dar uma correção. Quando a gente usa... Quand on utilise pour soi-même, on utilise en général l'infinitif. Donc, j'aimerais conjuguer correctement tous les verbes irréguliers. D'accord ? Quand on parle à la première personne comme ça, pour soi-même, parce que, par exemple, si c'est pour une autre personne, j'aimerais que tu conjugues oui, correctement tous les verbes, mais quand c'est pour toi-même, j'aimerais conjuguer correctement. Tu vois la différence ? Oui, c'est très intéressant ça. Merci. Le verbe rêver, le verbe rêver, bonne question. Je... J'ai besoin de penser sur ça. J'ai besoin de penser. Je rêve. Agora, fiquets na dúvida sobre o verbo rêver, que é soñar. Je rêve qu'il fasse. C'est le subjonctif. Oui, rêver de plus infinitif, Emmanuel. Mais si on utilise rêver, je rêve qu'il... Je rêve qu'il... qu'il fasse. Ouais, on utilise... On utilise le subjonctif. Ouais, ouais, ouais. D'accord, mes amis. Et alors ? Bon, bravo. C'était un peu difficile aujourd'hui. Demain, on fera quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu plus léger. Hein ? Qu'est-ce que vous pensez de faire quelque chose d'un petit peu plus léger demain ? Fazer algo un peu plus léger demain, peut-être. J'espère que vous répondrez. J'espère que vous répondrez. Sim, gente. Eu recebo muita, muita, muita mensagem em privado no Insta, né ? Camille, sim. J'ai besoin que plus subjonctif. Oui, j'ai besoin que tu fasse. Eu recebo muita mensagem no privado no Insta e é difícil atender realmente todo mundo. Tá ? Eu peço desculpas se eu não responder mensagens às vezes no Insta porque realmente tá difícil. Vem cá, oh ! Wagner, tá aqui ainda. Sputnik. Sputnik. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour, Sputnik. Regarde, qui c'est qu'est là ? Regarde, Sputnik. Ce sont mes élèves. Tu es content ? Oh oui, regardez. Là, il a une tête de content, là. C'est Sputnik, la mascotte. Muito bem, pessoal. Gente, j'ai... J'ai plein de poils dans la bouche maintenant. C'est génial. Gente, muito obrigada por ter passado esse momento comigo. A gente foi muito bom assim. Nossa, a gente estuda muito bem hoje. Então, amanhã tem mais meio-dia para os mais avançados, meio-dia e meio para os intermediários e avançados. Falei mais avançados. Meio-dia para os iniciantes. Perdão. deixe seu like antes de sair. Por favor, compartilhe. Qualquer coisa, podem assistir o replay e me acompanhar também no Insta que eu vou compartilhar com vocês a programação. O que mais ? Ah, ao compartilhar com seus colegas, seus amigos, coloquei o hashtag francês todo dia. Vamos todo mundo fazer o máximo para que esse projeto possa ser aproveitado com o máximo de pessoas. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Eu fico por aqui a demain. Até amanhã. Tchau.